Na década de 1940, a gigante dos automóveis Toyota estava à beira da falência. Sua situação financeira a impedia de fazer novos investimentos em equipamentos e em inovação. Para uma empresa automobilística, não poder inovar é um prognóstico de morte, mas o destino tinha um plano para a Toyota. Nos anos 50, Taishi Ono, diretor da Toyota naquele momento, se juntou a Shingeo Shingo, consultor de validade da Toyota, junto com Edward Demme, estatístico, para criar um sistema completo de inovação. Inovação estava no seu sangue e mesmo que ele não pudesse investir em novas tecnologias, nada impedia que inovasse na área de processos da empresa. Foi quando o Ronald desenvolveu o sistema Toyota de produção Just-in-Time, baseado no sistema de produção publicado em 1926 por Henry Ford no livro Today and Tomorrow e na operação utilizada pelos supermercados americanos, que ele observou pessoalmente em 1956. Na operação, os produtos eram repostos conforme saíam da prateleira. Isso levou a desenvolver o seu próprio framework, baseado em sistemas Just-in-Time, e o levou a se tornar o grande herói da Toyota e pai do sistema Kanban de gestão de processos, aumentando a sua produtividade e gerando um crescimento avassalador. Até hoje, o modelo Kanban é usado por empresas em todo o mundo, sendo responsável pela melhor organização das empresas e por gerar um crescimento econômico em todo o mundo. Mas há uma área que o sistema ainda não é amplamente usado e talvez seja a mais crucial de todas as áreas de uma empresa. Vendas. E é aí que eu entro. Fala a verdade. Você fica com medo de ser aquele vendedor chato que fica enchendo o saco do seu lead. Mas também você tem medo de desistir rápido demais e acabar perdendo oportunidades. Eu tô certo? Nesse vídeo, você vai conhecer o método revolucionário que tá mudando a forma como as empresas prospectam. Eu vou te mostrar exatamente quais são os segredos por trás da metodologia Kanban Prospect. Então fica comigo, porque o maior de todos os segredos pra multiplicar as suas vendas, eu só vou entregar no final desse vídeo. Esse segredo é essencial pra você conseguir aplicar todo o resto. Mas vamos começar mapeando os maiores desafios que os SDRs e os vendedores enfrentam no desenvolvimento de vendas, também conhecido como prospecção. Não explorar as necessidades reais do Prospect. Não criar um diagnóstico personalizado. Não trazer provas sociais que validam a sua capacidade de resolver o problema. Intercalar diferentes canais de comunicação. Alinhar o esforço e a conversão. Testar e otimizar até chegar no melhor formato. Definir claramente quem é o perfil de cliente ideal. Então, pensa comigo, com base em todos esses desafios, como que eu vou construir um fluxo de cadência que seja dinâmico, que permita a colaboração entre gestores, SDRs e vendedores de maneira ativa? Bom, foi por isso que eu desenvolvi o método Kanban Prospect. Kanban Prospect foi inspirado no Kanban inventado por Taishi Ohono em 1953 e significa cartão visual. Ele é normalmente colocado em envelope retangular de vinil, tendo o Ohono descrito como um neuroautomo... É um neuro o quê? Ele normalmente é colocado em envelope retangular de vinil, tendo o Ohono descrito como um nervo autonômico da linha de produção. Seu grande objetivo é tornar mais visual a gestão. E foi exatamente esse meu objetivo quando usei para desenvolver o fluxo de prospecção. Mas o que é o Kanban Prospect? Cara, deixa eu dar real. Eu levei muito tempo para entender o que faz um processo de prospecção funcionar ou o que faz esse processo falhar. Quais são as variáveis presentes toda vez que eu consigo me conectar bem com o potencial cliente e o que faz uma operação gastar muita energia tentando falar com o cliente e não conseguir. Outro ponto importante é que como o Outbound em alta, a caixa de entrada na maioria dos seus prospects está cada vez mais concorrida. Logo, não existe mais espaço para ser amador. Kanban Prospect é uma metodologia visual para construir o processo de prospecção de cliente e ele combina conceitos do design think, simplificação, pensamento visual e li. Com todas as informações em uma folha e usando pochete, a construção se torna muito mais visual. E com isso, em pouco tempo, a gente consegue ver oportunidades e fraquezas no processo de prospecção. Ele sempre é construído focado em uma empresa real, bem como em uma pessoa real. Normalmente, o comprador principal do mercado que será prospectado. É importante que as pessoas envolvidas na dinâmica já tenham tido contato com o prospect e conheçam suas dores, sonhos e ambições. O Kanban Prospect se divide em cinco blocos centrais. Identificação do cliente ideal e CP, canvas de valor da prospecção, definição da estrutura de cadência, construção da sua cadência e critério de qualificação. As atividades desses blocos ajudam o time de prospecção a executar o processo necessário para chegar até o prospect e conseguir agendar uma reunião para o time de vendas. Além disso, garante uma padronização na sua geração de demanda. Então, se você quer ter acesso ao template, ao processo e até mesmo um treinamento explicando como você aplica o Kanban Prospect dentro do teu negócio, tu deixa no link aqui. Vai lá, clica, se cadastra, você vai recebendo o seu e-mail passo a passo para montar o seu Kanban Prospect. Bom, agora vamos entender para que serve cada parte do Kanban Prospect. Parte 1. Identificação do cliente ideal. Um ponto muito importante que é a elaboração do processo do Kanban será desenhar o seu perfil de cliente ideal, também conhecido como ICP. Você deverá elaborar as perguntas que a equipe deve fazer para esse potencial cliente a fim de verificar se de fato ele se enquadra no ICP definido. Alguns atributos que são muito importantes de ser aliado são os seguintes. Porte desse cliente, essa empresa está dentro do porte que eu costumo ajudar? Mercado do cliente, essa empresa está dentro do mercado que normalmente nós ajudamos? Pessoa de contato, pessoa com os cargos historicamente que mais compram da nossa empresa. Ele possui poder de tomada de decisão? Motivações e dores. Quais são as motivações e dores que são comuns em prospects que normalmente se tornam nossos clientes? Use post-it para cada pergunta e cole nessa parte do seu Kanban Prospect. Canva de prospecção de valor. Nesse bloco são construídos todos os argumentos que irão ajudar a escrever. Os templates de e-mail de prospecção, os scripts de ligação, os scripts de discovery call, a definir o posicionamento da empresa e melhorar o pitch de vendas, dentre outras coisas. O bloco do Kanban de valor de prospecção é dividido em duas partes. Do lado direito está a compreensão das necessidades do prospect e o lado esquerdo está a proposta de valor da sua empresa. Parte 3. Compreensão da necessidade do prospect. Durante essa etapa, são construídos todos os argumentos que irão ajudar a escrever. Tanto os templates de e-mail de prospecção, quanto os scripts de ligação, quanto os scripts de discovery call. O grande foco é mergulhar na necessidade do seu cliente, entender a fundo o que ele faz hoje, quais são seus sonhos e quais são suas dores. Um dos erros muito comuns na construção de um processo de prospecção é focar muito no produto ou na característica da empresa. Cara, a gente precisa lembrar que a gente vende para um ser humano e só existe vendas se do outro lado esse ser humano souber das suas dores e seus sonhos. O que o seu cliente executa diariamente? Quais são as suas responsabilidades e atribuições? As atividades do cliente devem ter uma relação com a solução que você está oferecendo. Por exemplo, se você vende um CRM, a descrição da atividade vai ter com controlar a produtividade dos vendedores, acompanhar o volume de vendas, ver as taxas de conversão. Você precisa ter muito claro o que o teu cliente está tentando fazer e como você vai conseguir ajudar ele lá na frente quando você for falar sobre seus produtos e serviços. O grande objetivo é entender o que o cliente tenta executar, onde ele está gastando a maior parte do seu tempo e uma boa dica é segmentar a frequência com que as atividades ocorrem, bem como as suas importâncias. Também se pode destacar um contexto específico em que a atividade é feita. Exemplo, a tarefa gerir um time de vendas de 10 vendedores, gerar 300 mil reais de receita por mês, gerar um relatório de desempenho, atender o telefone quando se está dirigindo, contexto bem específico. Sonho aqui são os benefícios que o cliente espera, desejos pelos quais ele seria surpreendido, podendo ser utilidade funcional, ganho social, emoção positiva ou uma economia. Você também precisa mapear as dores do seu prospect. E as dores é o que aborrece o cliente antes, durante ou depois de realizar uma tarefa para resolver um problema. Pode ser algo relativo a uma emoção negativa, ou a custos financeiros, ou a riscos que ele não gostaria de correr. O que faria o trabalho ou a vida desse cliente ser mais feliz? Exemplo, reduzir a curva de aprendizado, ter mais oportunidade de vendas, ter menor custo de aquisição de clientes, entre outros pontos. O que os clientes estão procurando? Design bonito, garantia, conteúdo específico ou mais informação? Deve-se entender também o grau de dor e a sua fraqueza. E assim a gente consegue mapear perfeitamente o que tira o sono do nosso cliente. Então, você deve se perguntar, o que o cliente acha que demanda muito tempo? Exige um grande nível de esforço, custa muito dinheiro. O que tira o sono do seu cliente? Grande questão, preocupações, etc. Que erros comuns o seu cliente está cometendo hoje? Erro durante usar o produto? Erro durante uma tentativa de executar uma determinada atividade? Proposta de valor da solução. Após ter concluído o mapeamento do cliente, ter identificado quais são as suas atividades, as suas dores e os seus sonhos, chegou o momento de você descrever como que você consegue ajudar o seu cliente a executar melhor as suas atividades, resolvendo as suas dores e ajudando ele a conquistar os seus sonhos. Então, o nosso próximo passo é direcionar a atenção à solução que será entregue ou proposta de valor, como o seu produto ou serviço será oferecido para esse cliente. Para isso, você vai ter esse campo aqui, produtos e serviços. Nesse campo, devem ser listados os produtos ou serviços que serão entregues e que gerarão os benefícios esperados pelo cliente. Caso a solução seja um software, por exemplo, pode ser colocar as features, ou seja, as funcionalidades, que ajudarão o cliente a ter os benefícios esperados. Assim como nos outros itens, é importante que seja qualificado o nível de importância da solução na ótica do cliente e a frequência com que ele usa. Próximo passo, case de resolução de dores. Nesse campo, devem ser descritos as dores do cliente que já foram diminuídas ou aliviadas com o seu produto ou com o seu serviço. O grande objetivo dessa parte é transcrever os resultados gerados para os clientes objetivamente, produzindo provas de eficiência da proposta de valor, os chamados case de sucesso que ativam o gatilho mental da prova social. Você pode pensar em perguntas como a solução produz redução de custo, exemplo, em termos de tempo, dinheiro ou esforço. A solução melhora a vida do cliente, elimina frustrações, coisas que dão dor de cabeça. E aí, a gente chega no próximo passo, que é o case de conquistas de sonhos. Esse campo é sobre onde a proposta de valor já criou ganhos para o cliente, como foram criados, onde os clientes já foram ajudados com os produtos ou os serviços. Você pode pensar no seguinte, a solução produz resultados que o cliente espera, exemplo, melhor nível de qualidade, reduz tempo de espera. A solução faz com que a tarefa ou a vida do cliente seja mais fácil, reduz curva de aprendizado, faz ele ter um serviço melhor ou um custo menor de aquisição. Com isso, terminamos o bloco Canva de Valor de Prospecção. Agora você tem um panorama de como a proposta de valor irá impactar o cliente, tornando mais fácil a construção da argumentação de vendas e de prospecção. Com as informações organizadas, agora fica muito mais fácil criar e-mails, bem como scripts de ligação, mensagens sociais e tudo o que você precisa. Para ter um bom fluxo de cadência. Agora é o seguinte, antes da gente falar sobre como montar o seu fluxo de cadência, cara, comenta aqui embaixo, qual é o teu segmento de mercado? Vou te falar, o segmento que mais aparecer aqui, eu vou fazer um Canvas específico, mostrando como prospectar clientes dentro do teu nicho. Inclusive, já compartilha com seus amigos, porque assim você garante que o teu segmento vai ser o mais citado. Bora! Definição da estrutura de cadência. Fluxo de cadência nada mais é do que um plano sistematizado com uma série de interações que utilizam diferentes métodos de comunicação, a fim de aumentar as chances de contato com um potencial cliente. Nesse bloco do Kanban, o objetivo é justamente esse, definir qual será o padrão de prospecção que será utilizado. Nessa fase de construção do Kanban, será organizado um padrão a ser utilizado pelo time de prospecção, como um ritmo pré-definido de tentativas de contato e intervalo entre uma atividade e outra. Montar o fluxo de cadência não é uma tarefa simples. O desafio é adequá-lo à realidade do perfil do cliente ideal, e dependendo da quantidade de prospectos que serão abordados e do objetivo, será preciso ter um número maior ou menor de fluxo. Em um fluxo de cadência de prospecção, o objetivo é falar com o potencial cliente de forma mais eficiente o possível. Alguns pontos que você tem que ter atenção quando vai montar um bom fluxo de cadência é alternar entre ligação, e-mail, mensagens sociais, avaliar as características do mercado que você está prospectando, tudo o que foi definido como dores e sonhos serão explorados dentro dessa estrutura. É importante avaliar as características do mercado que está sendo prospectado. Tudo o que foi definido como dores e sonhos serão explorados nessa estrutura. Cadência com mais ligação do que e-mail são mais agressivas. De acordo com o ticket médio, a cadência deve ter mais ou menos toques, mais ou menos tentativas de contato, pois ela dita quanto tempo poderá ser investido em cada tentativa de prospecção. Geralmente, quanto maior for o seu ticket médio, maior será a cadência, pois vale insistir um pouco mais no prospect devido ao alto valor e devido à maior complexidade no momento da venda. E cara, se você quiser saber mais sobre o método Kanban Prospect, deixe aqui nos comentários e aqui vai surgir um vídeo que te explica exatamente como é que você combina o LinkedIn dentro do seu fluxo de cadência. Estou te esperando lá agora. Tchau, tchau.